Olá, meus amores! Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil da família do casal. Eu estou à disposição para acompanhar você nessa jornada tão extraordinária que é a educação. Hoje a gente vai falar um pouquinho quando a gente usa a exigência, o que está acontecendo no nosso coração e para onde a gente leva os nossos filhos. Certo? Vamos falar sobre isso? Antes de mais nada, gente, se inscreva aqui no canal, dê alerta no sininho para que você possa receber todas as notificações de conteúdos novos. Estamos juntos no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook. Tem também o aplicativo que você pode fazer download nas lojas de app do seu celular para a gente estar cada vez mais juntinho. E temos o curso que eu estou sempre chamando vocês para um grande processo de aprimoramento e aprendizado que vamos usar todas as oportunidades que acontecem aí na sua casa para esse grande aprimoramento dentro do teu coração primeiro. Para que você possa ser o agente do que a gente falou no vídeo anterior. Usar de todas as oportunidades para desenvolver autonomia, responsabilidade, respeito, bons valores, bons princípios na vida dos seus filhos. Quando a gente está andando pela nossa centralidade e quando a gente criou aquela expectativa de que para ser pai e mãe bastava fazer download de 100% do programa que você queria que fosse, quando a realidade chegou, a gente entendeu que não era tão simples assim. Que essa é uma vida sendo construída a cada oportunidade, um dia por vez. Que nós estamos aprendendo também. Que as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente queria. Logo, nós adultos também frustramos. E quando frustramos, nossa primeira resposta tende a ser tomada de força com exigência, com estratégias de força como castigo, tapa, grito e ameaça para que a gente consiga, pela nossa força, o resultado que a gente quer. Só que ao longo do tempo, esta exigência, como eu disse no vídeo anterior, nos retira da oportunidade de aprendizado. E a hora que isso nos retira da oportunidade de aprendizado, o que acontece? Essa criança vai indo para um lugar de vergonha, de dúvida, não se sente capaz, sente que nunca é suficiente. E ao invés da gente ser verdadeira ajuda na vida dela, a gente acaba com o efeito rebote. Dela estar cada vez mais dependente, cada vez mais dentro de um desenvolvimento aleijado, dentro de um espaço de dúvida, dentro de um desinteresse, e dentro de uma não responsabilidade sendo desenvolvida. Usar das oportunidades como oportunidade de aprendizado vai fazer com que a gente chame essa criança e esse adolescente ao aprendizado da vez. E o nosso acolhimento nada mais diz que isso que você está passando, eu passo hoje. Não estou também no lugar de quem já deu conta de tudo. Esse lugar nós não estamos nele. E podemos compartilhar dessa vida de aprendizado, em amor, em misericórdia e em um grande acolhimento que todos podemos experimentar. Então, quando você está exigindo, isso aponta para a centralidade do seu coração. Você queria que fosse do seu jeito. Você queria que isso que está acontecendo não estivesse acontecendo. E você quer, pela tua força, fazer com que isso não aconteça mais. Só que a hora que a gente usa dessa força em cima dos filhos, eles entram muito mais num lugar de incompetência, insegurança, dúvida, medo. Muitas vezes vão fazer uso da mentira para evitar esse momento, para evitar essa cobrança. Cada vez mais que a gente exige, eles vão entendendo que o valor deles está na performance e no resultado. E quanto mais isso acontece, mais frágeis eles estão para viver a melhor entrega que eles são capazes de fazer dentro de uma curva de aprendizado que está acontecendo. Isso significa que mãe, pai, as coisas não vão acontecer do jeito que você está esperando. Mas se você souber usar tudo o que está acontecendo para ser boa semente para a próxima vez, para um crescimento com acolhimento e amor, três coisas vão acontecer. A primeira, sua avó será a voz mais forte. Segunda coisa, o seu filho não terá dúvida do valor dele e ele vai ter espaço e gasolina e impulso e entusiasmo para tentar de novo. Será alguém persistente que vai sempre na tentativa com muita humildade de fazer diferente. E a terceira é que ele estará de fato na direção de desenvolver responsabilidade, autonomia, bons valores, bons princípios, resistência, persistência, resiliência, humildade, uma postura correta de aprendizado perante a vida. Então, a nossa postura de exigência ou a nossa postura de acolhimento e chamar para crescer nas oportunidades, elas vão nos levar para caminhos muito diferentes com relação às nossas próprias relações com os nossos filhos e com relação ao resultado efetivo. Aqui na exigência, uma hora ele acha que não é capaz, que não consegue, ele desiste, ele espera que alguém resolva para ele. Muitas vezes aqui a gente entra numa postura de garantir. E aqui, ele está aprendendo que mesmo quando ele erra, existe algo que ele conseguiu, existe algo que ele pode ainda aprimorar e o valor dele já está. O vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por toda a paciência nessa grande curva de aprendizado. Agradeço muito a tua presença aqui e espero você no curso. Lá nós vamos te tirar de um pai exigente e te colocar no espaço de um pai e uma mãe que sabem usar das oportunidades e que vão, de fato, gerar uma vida segura para os filhos, não porque tudo estará garantido, mas porque haverá recurso interno para lidarem com a vida que é. E esse é o nosso maior sossego, olharmos para os nossos filhos e eles estarem perante a vida numa postura correta para lidar com sucessos, fracassos, para levantar e tentar de novo e fazerem sempre, óbvio, o melhor que puderem. Assim como a gente, certo? Fica com Deus! A gente se vê na próxima. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau!